A presidente do Peru, Dina Boloarte, compareceu diante dos promotores pela primeira vez nesta sexta-feira para depor sobre o escândalo Rolexgate. A chefe de Estado é suspeita de não declarar relógios de luxo e outras joias. Os promotores pediram que Boloarte mostre os recibos ou explique a origem da compra dos artigos de luxo caso realmente possua os objetos não declarados. A autoridade se realizaram buscas na casa e no gabinete da presidente no último dia 30 de março, mas não encontraram a suposta coleção que contaria com pelo menos três relógios Rolex. O governo tem esperança que o depoimento de Boloarte ponha fim ao escândalo que já provocou dois pedidos de destituição apresentados pela oposição de esquerda. Na quinta-feira, as duas moções de impeachment foram rejeitadas pelo Congresso peruano. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.